Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje vim iniciar mais um vídeo aqui no canal Vim contar pra vocês uma coisa que aconteceu aqui desse lado Que não foi fácil, gente, Deus sabe tudo que a gente passou Mas que eu decidi contar pra vocês Até porque vocês fazem parte aqui da minha vida e sabem tudo que acontece por aqui Então é isso gente, vamos iniciar o vídeo Quero contar tudo pra vocês, espero muito que vocês compreendam Que vocês orem a Deus pela gente, pela nossa família Pra que Deus reestruture e traga toda aquela esperança de novo no nosso coração, tá bom? Então é isso gente, bora lá pro vídeo Como vocês já viram pelo título do vídeo, eu tive um aborto retido Sim gente, eu não estou mais grávida, eu perdi o nosso bebezinho E isso não foi nem um pouco fácil, sabe? Eu tenho certeza que esse vídeo também não vai ser fácil de gravar Mas eu preciso contar pra vocês, eu postei o vídeo aqui contando sobre a gravidez Que como que eu descobri, foi muito inesperado Gente, eu não esperava, não estava planejando nada Mas eu sempre tive muito medo de não poder ser mãe Então eu sempre pensei comigo, tive no meu coração Que se eu engravidasse mesmo, que não fosse planejado, seria muito bem-vindo Aliás, seria a realização de um grande sonho E aí, o dia que eu descobri a gravidez, assim, foi tudo muito maravilhoso Foi um grande susto Eu fiquei realmente em choque Eu não sabia o que eu ia esperar Porque eu não planejei e eu não esperava Pra mim, que eu nunca poderia ser mãe, assim, não nunca, sabe? É porque como eu sempre tomei meu remédio muito errado Essas coisas, eu pensava que eu teria dificuldade de engravidar Mas não, Deus preparou Eu fui mãe, eu sou mãe Nosso nenenzinho não está mais aqui comigo Mas o sentimento de mãe, gente É incrível, sabe? Uma coisa que não tem como explicar Só quem já foi mãe Quem é mãe, que sabe É a sensação do positivo A sensação de você já saber que tem um serzinho dentro de você Mesmo que minúsculo É uma sensação inexplicável Então, ficamos muito felizes Foi muito bom O tempo que a gente teve nosso nenenzinho aqui E... E foi muito... A nossa família ficou muito feliz Todo mundo ficou muito feliz Eu conto aí pra vocês Vocês ficaram muito felizes Muito obrigada por todo o carinho Por todas as felicitações Por tudo que você exige Era de bom pra gente Deus conhece todas as coisas, gente E eu tenho certeza Que se Deus quis assim Se Deus fez assim Que Ele tem um propósito E eu tenho certeza no meu coração Que no tempo certo Deus vai cumprir o desejo do nosso coração Porque Deus sabe o tanto que eu e meu esposo Queremos um nenenzinho Mas no tempo certo vai vir Eu tenho certeza Bom, gente Vou contar pra vocês Como foi que aconteceu Na verdade No dia 12 Se eu não me engano Foi dia 12 de fevereiro agora Eu fui trabalhar E tava muito... Um tempo muito chuvoso Tava muita chuva E... Na hora que eu cheguei no meu serviço Eu chego bem cedo Eu entro seis horas Então eu saí daqui de casa cinco e meia Então eu cheguei no meu serviço Esperei todo mundo descer Porque tava uma chuva muito forte E aí quando eu fui descer Eu escorreguei do ônibus Gente, eu escorreguei no primeiro degrau E fui até o terceiro Gente, me desculpa pelos cachorros da rua Mas eu preciso gravar esse vídeo Porque eu quero postar já quinta-feira Então eu preciso gravar, tá? Aí, gente Eu caí E eu fiquei muito preocupada Porque quem é... Tá gestante Sabe que os três primeiros meses São... É... Essencial Assim, é muito perigoso Ter uma... Ter a perca do bebê É... Acontece muito Não é uma coisa assim Nossa, raríssima Eu fui sorteada Não É muito comum Perder o primeiro bebê E é muito comum também Nesses três primeiros meses Então, é onde a gente tem que ter o máximo de cuidado E todo mundo me falava Pra mim não pegar peso Pra mim não ficar esforçando Pra mim tomar cuidado Fazer repouso Então, gente A hora que eu caí Eu fiquei muito arrasada Eu falei Gente do céu Como que eu consegui fazer isso? Eu nunca caí na minha vida Por que agora? Mas eu tenho certeza Que isso era um propósito Pra mim saber Do que tava acontecendo Com o nosso bebezinho Dali eu pedi pra me levarem ao México Eu ia trabalhar em Itajubi Eles me levaram ao pronto atendimento de lá Mas o médico falou Que como eu tava de muito pouco tempo Eu tava de seis semanas Não dava pra ver ali A minha sogra me acompanhou E aí ela disse Que eu tinha um plano de saúde Da minha cidade de Catanduva E aí ele pediu pra que eu me encaminhasse O hospital que atendesse meu plano E pra que eu fizesse uma outra ação E foi assim que a gente fez Eu comuniquei minha mãe Meu marido Eu comuniquei todo mundo E aí na hora que a gente chegamos Aqui no hospital em Catanduva A minha mãe já tava esperando ali Pra acompanhar a gente também A minha sogra E ali a gente passou com o médico E o médico pediu uma outra ação E a gente foi fazer essa outra ação Gente A hora que a gente entrou na sala Tudo que a gente mais queria Era o coraçãozinho do bebê Quando eu fiz a outra ação Eu tava de seis semanas E fazia quase Fazia quase uma semana Que eu tinha feito essa outra ação Então provavelmente eu tava de sete semanas Ou quase E nesse tempo já dá pra ouvir O coraçãozinho do bebê Então a gente queria muito Escutar o coraçãozinho do bebê Entrou todo mundo Com aquela alegria Porque o médico Antes de eu fazer a outra ação Diz que provavelmente Não teria acontecido nada Porque eu caí de bunda No chão E também ele falou que como é poucos meses Tem bastante proteção O nenenzinho tá bem protegido Então A gente tava confiante Que não tinha acontecido nada Mas a gente queria tirar O desencargo da consciência Aí a gente foi fazer a outra ação A hora que a gente entrou lá Na sala de outra ação Entrou eu e minha mãe Mas aí a moça falou Que podia entrar mais uma pessoa E minha sogra entrou também E aí gente Mas a gente começou a fazer a outra ação Fazer a outra ação Eu não falava nada Não falava nada Aquilo foi Dando uma angústia muito grande Uma tristeza Assim sabe Uma aflição Eu queria saber o que tava acontecendo E ele não falava E aí ele fez a outra ação Fez bastante tempo Ele ficou fazendo E aí eu perguntando Eu falei Doutor tá tudo bem Tá acontecendo alguma coisa E ele não falava nada Ele falou Eu já vou te explicar Aí eu aguardei né E a hora que ele terminou De fazer a outra ação Ele falou assim Que a minha gravidez Provavelmente seria inviável Que não desenvolveria Que nas semanas que tava Já era pra escutar O coraçãozinho do bebê E não dava pra ouvir nada Gente Ele falou que tinha Duas formas lá De ouvir o coraçãozinho Do bebê Que ele já tinha feito Tudo que ele podia E que ele não conseguia Ouvir o coração do bebê Aquilo foi uma tristeza Tão grande Que vocês não fazem ideia Gente Acho que é a pior coisa Que tem É você tá com pessoas Que você ama Pessoas que tão esperando Tanto quanto você E aí chega lá E não tem nada É assim É uma decepção É uma coisa muito ruim E aí Ali o nosso sonho desabou O meu sonho desabou Ele falou isso né Falou se eu quisesse Eu podia fazer outra outra ação Dali uma semana Mas que Provavelmente Não iria desenvolver mesmo E eu fiquei muito triste Gente Tentei ser forte Mas Cada hora que falava Era uma Tristeza muito grande Que eu sentia Até hoje Ainda se mexe muito comigo Mas Deus tá confortando Meu coração E Falar desse assunto Me deixa muito triste Falar desse assunto Me emociona Mas Eu tô bem Hoje eu tô muito bem Deus tá Sendo comigo grandemente E eu tô muito em paz Aí a gente saiu de lá Voltou pro médico Que tinha atendido a gente Antes E ele falou que realmente O feto não tinha mais vida Que a gente podia esperar O meu corpo expelir Ou então a gente teria que voltar lá Ele falou só isso E aí gente Como a gente sempre quer pensar positivo Eu ainda quis passar com o meu médico Eu falei Eu vou passar com ele né Pra ver o que ele fala Porque Eu passei semana passada E eu não ouvi o coraçãozinho do bebê Ele não falou nada Mas gente Da outra semana que eu tinha ido Na primeira semana que eu tinha ido Eu não vi o coraçãozinho do bebê Mas eu via pulsar Sabe Era um negocinho bem pequeno Assim Que pulsava Era uma coisa muito linda Era uma coisa muito emocionante Mas Eu peguei e voltei lá E na hora que ele fez o ultrassom E ele falou E ele falou que realmente Não tinha mais vida Não tinha desenvolvido Que de quando ele tinha feito o ultrassom Era pra ter desenvolvido mais Mas não desenvolveu Que a gente teria que esperar Uma semana Pra ver se meu corpo expelia Ou então a gente teria que fazer A curetagem Gente Pra mim Foi dois baques Um perdeu meu nosso neném né Foi a maior tristeza Que eu poderia ter recebido E o segundo é Que se meu corpo não expelisse Eu terei que fazer a curetagem Eu tenho muito medo Eu tive muito medo Porque É um processo muito agressivo Embora é simples Mas é muito agressivo Então Eu tinha muito medo E Eu pedi muito a Deus Fomos embora Eu pedi muito a Deus Que meu corpo Colocasse pra fora Porque eu tava com muito medo De fazer essa cirurgia Mas gente Como A gente não escolhe A gente é escolhida Deus sabe de todas as coisas Eu tive que passar por isso Deus conhece Infelizmente Meu corpo não expeliu E aí eu voltei lá no médico E ele falou Ingrid Já que seu corpo não expeliu Vamos marcar pra quinta-feira Fazer a curetagem Assim você tem mais alguns dias Que eu voltei na terça-feira lá Assim você tem mais alguns dias Pra ver Bom gente Meu esposo sofreu muito Com tudo isso A espera Pra Pro meu corpo expelir Foi muito É difícil Foi um baque Assim A hora que eu cheguei em casa E que A gente parou Assim E imaginou O que tava acontecendo Foi uma tristeza Muito grande Meu esposo ficou muito abalado Batido também Mas ele me deu Muita força Ele ficou do meu lado Ele Esteve comigo em todo momento Me dando carinho Me dando atenção Falando que ele tava comigo Que Deus ia preparar De Da gente ser papais Outra vez Da gente ter outro bebezinho Então ele foi essencial Eu agradeço a Deus Pelo esposo Que ele me deu Que tava comigo Do meu lado Em todo o tempo Agradeço a minha mãe Agradeço a minha sogra Também Que foram essenciais Estiveram comigo sempre O meu pai Todo mundo Gente Que teve carinho Que mandou mensagem Que ficou sabendo Que veio ver como eu tava Eu agradeço do fundo Do meu coração Nessa hora É muito bom Ter pessoas Que você ama Perto de você Te confortando Sabendo que Aquela dor Não é só sua Que as pessoas Que estão do teu lado Também estão sentindo Que também foi muito triste Pra outras pessoas Que você não tá sozinho Que tem muita gente Do teu lado Então eu agradeço Do fundo do meu coração A cada um Que teve com a gente Muito obrigada Vocês são muito especiais Vocês foram muito essenciais Pra tudo isso passar E pra gente estar bem Muito obrigada De coração Então gente Meu corpo não espelhou E eu tive que fazer a curetagem E eu tinha muito 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 medo Porque eu li Muita Muita coisa E disseram Que eu sentiria A dor do parto E que Seria muito dolorido Que eu ia sangrar muito Que eu ia ficar assustada Os dias que eu esperei Em casa Pra meu corpo expelir Foi muito angustiante Na primeira noite Eu nem dormi Porque Meu sonho Foi pro ralo Sabe Não era esperado Não foi planejado Mas já era muito amado Já tinha muito plano E aí Esses planos se perderam Mas Eu tenho Eu tenho Absoluta Confiança em Deus Que Deus tem o melhor Pra nós O médico falou Que é muito comum Ter um aborto Espontâneo E que 90% Das causas É porque O bebê tem alguma Formação E o corpo E o nenenzinho Não desenvolve O corpo Acaba Fazendo o aborto Espontâneo Aí gente Eu internei Pra fazer o aborto Pra expelir Aquele feto Que não tinha saído E aí Cheguei no hospital Eles colocaram 4 comprimidos Em mim Vaginal Que eles colocam Colocaram 4 comprimidos Em mim E ali Eu fiquei esperando A dor Gente É a coisa mais horrível Do mundo Você ficar esperando O meu médico Feio me ver E eu ainda não sentia dor Não sangravo E ele falou Você tem que sangrar E você tem que sentir dor E isso é muito ruim Gente Ter essa notícia Me picaram Trilhões de vezes Eu não sei se vocês Vão conseguir ver Mas me picaram aqui Me picaram aqui Tô até roxo Aqui, tá vendo? Olha Eu tô roxo aqui Aí me picaram aqui Também tô roxo Estouraram uma veia minha Aqui E me picaram aqui Aqui Eles conseguiram pegar Mas foi um sofrimento Gente Foi um sofrimento É muito triste Porque além de você Tá passando por um processo Tão difícil Ainda você sofre A tua carne sofre Mas o teu psicológico Fica abalado Desestruturado E aí Eu ainda tive que tomar Uma injeção Porque meu sangue É óleo negativo Então eu tive que tomar Uma injeção Pra minha próxima gravidez Eu não ter nenhum problema Não que aconteceu isso Por causa do meu sangue Porque a primeira gestação É normal Mas como o meu sangue É negativo E o meu esposo É positivo A partir da segunda gestação Os nossos bebezinhos Podem vir com probleminha Com alguma deficiência Então tomando essa injeção Ocorre tudo normalmente Então eu tive que tomar Essa injeção Fiquei esperando horas Pra sentir a dor E descer pra mim A única coisa que eu senti Foi uma cólica Uma cólica bem forte Mas não foi uma cólica insuportável Foi uma cólica que eu suportava E desceu bem pouquinho Pra mim Mesmo assim Chegou a hora Eu fiquei Eu internei Era umas sete e pouco da manhã Fiquei até sete Até oito e meia da noite Pra eles me levarem Pro centro cirúrgico E, gente É a pior coisa Cheguei lá no centro cirúrgico A moça foi me arrumando Colocando aqueles negocinhos De medir Meus batimentos Colocou O oxigênio Foi colocando tudo E não me anestesiava E eu com medo Mas um medo Um pavor Mas do nada Eu dormi Não senti nada Eu acordei já na sala De recuperação Pra me voltar da anestesia E Eu não senti nada, gente Posso falar assim Que eu não senti nada Depois Meu pós cirúrgico Que tá sendo mais complicado Eu tô tendo muita cólica Me dói muito Mas é uma dor de agressão Sabe? Eu sinto que meu corpo Por dentro A minha parte aqui Do meu útero Tá machucado Sabe? Eu sinto que tá machucado Eu sinto que foi muito agressivo É uma dor muito ruim É uma dor que me incomoda muito É uma cólica muito forte Mas eu tô passando por isso Deus tá abençoando Eu fiz a minha cirurgia Quinta-feira Hoje é terça-feira Eu tô gravando esse vídeo Pra vocês Não tá sendo fácil Mas foi bem pior Os primeiros dias Foi angustiante Foi um sonho Que Que se foi Pra mim Pra mim e pro meu esposo Não foi fácil Era muito esperado Muito esperado mesmo Era muito desejado Sabe? A gente não planejou Mas na hora que a gente descobriu A gente já esperou Com todo carinho Com todo amor A gente já planejou tudo A gente já fez planos E aí na hora que acontece isso Foi um baque Mas eu tenho certeza Que Deus vai dar força É só vir contar pra vocês O que aconteceu Espero que vocês compreendam Eu vou voltando aos pouquinhos Eu vou gravando os vídeos Com certeza Com todo carinho Com todo amor Não quero parar com o canal A próxima vez que eu estiver grávida Eu vou vir contar pra vocês Com certeza É Eu tenho certeza Que Deus vai cumprir O desejo do nosso coração No tempo certo Porque o nosso tempo Não é o tempo de Deus É Deus sabe de todas as coisas Se você tá passando por isso Assim como eu tô passando Aquieta seu coração Coloca tudo nas mãos de Deus Porque Deus é Pai Deus cuida da gente E a todo tempo que eu passei Por tudo que eu passei Nas horas mais difíceis Nas horas que eu mais tinha dor Eu pensava em Deus E falava assim Senhor cuida de mim Eu tenho certeza Que tu tá cuidando de mim Que tu vai tirar essa dor Que eu tô sentindo Então Quando é mais difícil Quando você acha Que você não vai conseguir Olha Deus Você pega com Deus E entrega nas mãos de Deus Porque Deus é poderoso Gente E tudo que ele faz É perfeito Eu tô muito triste sim Foi um baque Foi uma tristeza Não foi fácil Mas tá passando E a minha confiança em Deus Só aumentou Eu tenho certeza Que tudo que ele faz É perfeito E na hora que for pra acontecer Vai acontecer naturalmente Deus vai abençoar E um dia O nosso anjinho O nosso bebezinho A nossa nenenzinha O nosso menininho Vai tá aqui com a gente Tenho certeza Então é isso Gente Só vim contar pra vocês Pra deixar claro Aqui o que aconteceu Espero muito Que vocês tenham gostado De saber o que tá acontecendo Por aqui Se vocês tiverem alguma dúvida Que quiser me chamar No Instagram Perguntar alguma coisa Eu vou deixar meu Instagram Passando por aqui Vocês seguem lá Lá eu tô mais presente Lá eu vou tentar postar Mais coisas Esse vídeo não foi um dos vídeos Que eu gostaria de trazer Aqui no canal Mas eu passei por isso Deus escolheu assim E graças a Deus O Senhor sempre dá As missões Para as pessoas Que vão suportar Passar por ela Eu passei Tô passando Deus tá me ajudando E tá dando tudo certo Então é isso Um beijo enorme E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo